Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, esse aqui é mais um vídeo de colecionáveis aqui no canal M Reis Geek. Olha que coisinha linda, eu tô ficando mal acostumado agora, mais uma caixa parda agora, não coleciono caixa parda, mas aqui, side show, eu queria mostrar pra vocês minha segunda side show aqui do canal que eu trago pra vocês, da minha coleção também, e eu tô muito feliz pra poder abrir essa side show pra vocês, tô tão feliz que eu já vou tirar dessa caixa parda aqui, pra mostrar pra vocês o que é que eu tenho aqui, dá uma olhadinha na peça que eu trouxe pra vocês, Rocket Raccoon dos Guardiões da Galáxia, side show 1 pra 4. Se tem um personagem dos Guardiões que eu adoro, na verdade eu gosto de todos, claro que eu gosto de todos, tenho inclusive tatuado no meu braço, ó, o Rocket tá aqui, se dá pra vocês verem, legal né? É um personagem que eu adoro, que ganhou o coração de todo mundo nos cinemas aí, confesso também que eu conheci ele nos cinemas, e agora tenho a minha segunda side show, Rocket Raccoon 1 4, da side show, muito feliz, muito contente, mas uma peça maravilhosa pra coleção, eu tô louco pra abrir isso aqui, pra mostrar pra vocês, minha segunda side show, já tem um vídeo aqui no canal de side show, que foi a minha primeira, que é o Quarteto Fantástico, não é uma peça convencional, e a side show também não é tão convencional, por isso que eu quero trazer aqui pra vocês no canal, mas antes quero pedir pra você, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo pro máximo de pessoas que você puder, porque me ajuda demais quando vocês fazem isso, quando vocês compartilham, quando vocês deixam o like, quando vocês assistem o vídeo até o final, e também quando vocês deixam seu comentário aqui, batendo um papo, trocando uma ideia, adoro trocar ideia com vocês, e vamos parar de enrolação, vamos parar de enrolação, vamos abrir esse Rocket Raccoon que eu tô insano aqui pra mostrar essa side show pra vocês, bora! Bom, mostrar a caixa, né? Tá aqui ó, tá ele aqui, Rocket Raccoon, Premium Format, legal, side show, aqui, Guardiões da Galáxia, Guardians of the Galaxy, atrás é ele também, aqui também Guardiões da Galáxia, Rocket Raccoon, e beleza, bora abrir, bora abrir, vamos ver o que que tem aqui dentro pra gente, aqui, side show, vou fechar a caixa aqui, essa caixa eu vou deixar no cantinho aqui, pronto, vou deixar assim, ou melhor, deixar assim, olha que belezinha, side show, vamos abrir agora e ver como que o monstro vem aqui dentro, vamos lá, vamos abrir, aqui, tchan tchan, ó como vem, que belezinha, bora vamos começar? Começar pela base aqui, mostrar a base dele pra vocês, cara, como eu tô feliz com essa peça, já namorava ela faz tempo, faz tempo, faz tempo, teve oportunidade de conseguir ter uma base, uma pedra, né? Como se fosse o espaço, uma pedra no espaço, aqui, os dizeres da peça, daí pra vocês, ó, os dizeres da peça, Rocket Raccoon, essa é a 215 de mil peças, dessa que foram feitas, deixa eu apoiar aqui, deixa eu pegar ele, né? Que lindo, cara, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, side show, eu nem imaginava que eu ia colecionar side show, que eu ia ter side show, e já tô na minha segunda, e que peça linda, olha que beleza, que belezura, ele com seu uniforme comics, né? Uma peça comics, tá? Side show, peça comics, deixa eu apoiar ele aqui, apoiadinho, perfeito, tranquilão, que lindo, que lindo, eu tô meio emocionado, que peça demais, um personagem que eu adoro, vocês viram, né? Tá até na pele, o rabo dele, tá? Tá, ó, rabo de guaxinim dele, tem que ver como que é apoiado aqui, já apoiei, pronto, já foi colocado, aí aqui tem, hum, aqui tem os cristais, ó, que é detalhe da base, que já vi onde é aqui, ó, com imã, tá? Os cristais são com imã, ele também tem imã pra encaixar, e agora as armas, que ele adora usar, vem nas hands dele, essa aqui, encaixa nesta mão, opa, encaixadinho, deixa eu tirar essa caixa daqui, pronto, e essa é uma outra arma, vocês sabem que eu vou mostrar tudo no detalhe, então, eu tô montando ela rapidinho, porque eu já mostro pra vocês no detalhe toda a peça, Pronto, tá aqui, Rocket Raccoon, montadinho, sai de show, coisa linda, coisa fina, que eu trago pra vocês aqui, ó, sorriso de felicidade, aqui, que isso, cara, muito feliz por essa peça, vou mostrar agora cada detalhe dela, pra vocês verem, por que dessa felicidade toda, e por que sai de show, tem uma qualidade muito grande, principalmente peças grandes, né, não que as outras não tenham iron, tem uma qualidade absurda, mas, é, peças grandes da sai de show como essa aqui, quanto maior a peça, né, e a empresa for boa, como iron, como sai de show, assim, a peça vem com detalhes, vem com coisas muito mais legais, chamativas, bora mostrar, para de enrolar, né, Matheus, bora, bora, vamos mostrar cada detalhe dela, vamos lá. Bom, bora começar a mostrar cada detalhe da peça agora, tá aí a peça como um todo, Rocket Raccoon com as suas duas armas, essa cara de raiva, atirando para o alto, olha que legal, como essa peça é linda, é bacana, e vamos iniciar mostrando a base, né, vamos lá. A base, como eu falei, é um planeta, né, uma pedra, uma rocha de algum planeta, que ele tá, e tem esses cristais azuis também, que ficam legais, ó, que dá um detalhe da peça, o encaixe perfeito dos pés, ele encostando, ó, legal, os cristais, tem um detalhe como se fosse um líquido do cristal, ó, correndo na base, não tem, a base não é tão trabalhada, ó, o rabo dele que legal, textura bem bacana, bem legal, ó a roupa dele, começar a subir, olha que bacana, essa peça, o uniforme dele clássico, né, dos quadrinhos, de uma versão dos quadrinhos, né, não é a clássica clássica, que é tipo um coletezinho, mas uma versão dos quadrinhos aí mais modernos dele, a parte laranja, E aí, a mão dele, ó, com as luvas, tipo uma luva de metal, segurando as armas, e finalmente, a head, né, ele como é um personagem pequeno, acaba sendo, teoricamente rápido, né, pra mostrar toda a peça, por ser pequenininho, eu vou parar de girar aqui, e vou mostrar pra vocês com ele parado. Vamos lá, agora ele paradinho aqui, ó, a gente consegue ver melhor os detalhes, olha que legal, do uniforme, ó, os detalhes do uniforme, detalhe da arma, que demais, que maneiro, o uniforme parece couro mesmo, é uma, é bem feito, né, dá uma impressão mesmo de couro, de ferro, as partes que são de ferro, dá a impressão que é de ferro mesmo, Se você já viu essa peça e tem dúvida de, ah, essa peça, será que fica legal na coleção? Bom, como vocês viram no começo, eu sou suspeito pra falar, que eu adoro o personagem, tentar mostrar mais de perto ainda a head dele, ó, olha que demais essa head, com essa cara de bravo, né, dentro da boca dele, dá uma olhada, parece que, parece uma boca de verdade, né, parece um animal de verdade mesmo, esses olhos, aquele momento que ele tá batalhando, né, que ele já começa a gritar, as armas de novo, essa é a arma do braço direito, detalhada, e essa é a arma do braço esquerdo, tem até esses detalhezinhos, né, na arma, pra dar uma realidade, peça muito legal, o cinto dele, que ele leva as balas, bem provável, né, e algumas bombas, como a gente viu nos filmes, quando ele faz as bombas, personagem extremamente inteligente, ó, vou mostrar a parte de trás agora, da head dele, da roupa, o cinto, o rabo, e também, ó, que legal, mais da arma, a mão dele, ó, que legal, a mão, a mão meio de, com a luva meio de ferro, né, aqui também, mostrando a outra arma, com a mão dele segurando, aí ó, o cara dá pra ver melhor, com a mão dele segurando, ó, que legal, bem legal, né, pronto, aí a peça, como um todo, pra vocês, espero que vocês tenham gostado, aí, da peça, espero que vocês tenham gostado do vídeo, linda, né, tem muito o que falar, né, peça linda dessas, aqui, side show, vai fazer parte da coleção, e eu tô muito feliz com isso, muito feliz mesmo. E é isso, pessoal, gostaram? Não, eu, não tenho o que falar, a minha felicidade já tá demonstrada aqui no vídeo, eu falando com vocês, eu mostrando a emoção de ter essa peça, queria muito, namorei muito, fiz muitas ofertas por ela, não consegui, no primeiro instante, mas, como eu falo pra vocês, né, calma, o momento chega, a peça vai chegar, às vezes tá com dinheiro, pensando em comprar a peça, desesperado, o gato paga mais caro, às vezes não, enfim, o momento, ela teria que chegar, e ela chegou, tá aqui, quem sabe eu consigo montar um diorama dos Guardiões da Galáxia, eu sei que essa linha, tem a Gamora, tem também o Groot, a Gamora eu vi na loja da Iron Studios, tem até vídeo meu mostrando ela, que é dessa mesma linha, que faz diorama com ele, tem também, o Groot, que eu nunca vi no Brasil, não sei nem se tem aqui no Brasil, mas tem o Groot dessa coleção, e tem também a Capitã Marvel, aquela Capitã Marvel bonita, que tá saindo da pedra também, é dessa coleção, mas o que eu gostaria era de ter, ele né, a Gamora, os Guardiões dos filmes né, o Drax nunca vi, uma peça comics dele dessa forma, e o Star Lord, que é o personagem, o principal, eu só vi da XM, nessa escala assim, eu só vi da XM, só que aí eu nunca vi no Brasil, só vi fotos e também, aí, se eu ganhar na Mega Sena, talvez eu consiga comprar, mas como eu falei né, eu já falei pra vocês várias vezes, tem que acreditar, tem que querer, tem que acreditar, aos poucos, trabalhando, a gente consegue, as peças, que a gente deseja, pra nossa coleção, é isso gente, muito obrigado, pra você que assistiu até aqui, obrigado pra você que gosta do canal, que acompanha o canal, que se inscreve, pra você que compartilha, pra você que deixa seu like, e também pra você que comenta aqui, vamos bater um papo aí, vamos falar de coleção, fico muito feliz, quando vocês mandam mensagem aí pra mim, então vamos trocar uma ideia aí, e vamos colecionar aí, da forma saudável, feliz, vamos parar de achar defeito, e vamos ser felizes, colecionando, dar risada, brincar, curtir, e curtir os personagens, que a gente gosta, fechou? Muito obrigado pra você, que assistiu até aqui, eu vou ficando por aqui, junto com o Rocket, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho